Bora falar sobre recriação de partida e rendição no IA Drift. Pois é galera, esse vídeo acho que vai ser um pouco mais rapidinho, é só pra explicar ou pelo menos falar como é que funciona ou como é que é pra funcionar a parte de recriação de partida principalmente, que é uma das coisas que de vez em quando vocês perguntam bastante aqui nos comentários. Eu até já tenho um vídeo aqui no canal, mas acho que tá um vídeo bem defasado, um vídeo bem esquisito, não tá legal, então vou tentar refazer esse vídeo e mostrar pra vocês como é pra funcionar. Se funciona, aí meu amigo, já a gente bota a culpa na Riot. Então eu já tô aqui na página do suporte da Riot, tem esse artigo, dá pra gente ter acesso a isso, então se você colocar suporte IA Drift vai aparecer e lá tem um monte de coisa pra vocês procurarem, dar uma olhadinha. Então, passando aqui pra parte que interessa, que é a parte de recriação. Beleza, Yuka, o que é a recriação? Vamos lá, vamos ler aqui literalmente só pra não ter nenhuma dúvida. Se o jogador já estiver inativo ou ocioso a um certo período, quando o relógio atingir 3 minutos, então a gente tem que esperar ainda 3 minutos na partida pra ter certeza. A equipe afetada fará imediatamente uma votação de recriação pelos próximos 30 segundos, então quando funciona, meio que aparece automático, é como se fosse a votação de rendição, mas aí é pra recriação de partida e ela vai aparecer até os 3 minutos. Se pelo menos 30% da equipe afetada votar para a recriação, a partida será encerrada imediatamente. Então, às vezes acontece. Já aconteceu comigo raras vezes, acho que no máximo 3 vezes de recriação de partida. E é literalmente isso, tendo duas pessoas que votem sim e a partida é recriada, o que é muito bom. Esse sistema deveria funcionar mais vezes. Só que tem uma pegadinha, temos uma pegadinha aqui. E existe, no entanto, uma exceção. Se for determinado que o jogador ausente ficou ocioso, ou seja, se o jogador entrou na partida, jogou um pouquinho, mas depois ficou ocioso, ali logo no comecinho, só que depois que a equipe entregou o First Blood para a equipe inimiga, a recriação de partida não será uma opção. Tá, Yuka, não entendi nada do que você disse. Basicamente, se o cara entra na partida e ele morre, geralmente acontece com o ADC, tá? O ADC vai lá, na rotinha dele, morre, dá o First Blood para a equipe inimiga, logo no comecinho da partida, tipo, urlina aqueles 30 primeiros segundos de partida, e aí ele quita do jogo. Se isso acontecer, se o seu ADC faz isso, aí não tem a opção de recriação de partida. Aí você vai jogar uma partida 4v5. Assim, o lado positivo é que o bot vai assumir o boneco do seu amiguinho Kikito. A parte negativa é que o bot vai assumir o boneco do coleguinha Kikito. E aí, enfim, você já sabe como é que é a experiência quando isso acontece. E basicamente, o que acontece depois de uma recriação no IAD Rift? Aqui temos algumas explicações, né? Para jogadores presentes nos primeiros 3 minutos de partida, será como se a partida nunca tivesse acontecido. Então, para você que estava na equipe do cara que ficou AFK, nada acontece como realmente se nada tivesse existido. Se aquela partida não tivesse existido. Você não vai ganhar experiência, não vai ganhar cisco azul, não vai ganhar nem perder marcas de ranqueadas, nem bravura de ranqueada. Não vai obter progresso em missões e também não vai obter progressão em maestria de campeões. E nada mais que acumule pontos se você precisar ali de ganhar ou perder pontos. Dependendo se você tiver a vitória ou a derrota na partida. Os bônus consumidos e outros itens semelhantes também serão reembolsados. E você voltará exatamente para onde estava antes da partida. Na tela de início de jogo. Você vai lá e vai dar a fila de novo. Para os jogadores ausentes, existem algumas coisinhas, né? Os jogadores ausentes, no entanto, sofrerão as seguintes consequências. Temos consequências aqui para a galera que fica AFK. A partida será marcada como derrota. Mesmo que você esteja na série de promoção. Você vai receber uma penalidade de 1 minuto na fila. Imediatamente após abandonar a partida. Então, a próxima fila que você der, você vai ter que esperar aí 1 minuto. Até começar a contar o relógio realmente para achar a Kiwi. Vai contar marca pelo Liv Buster. O sistema que penaliza você por ser desconectado no meio de uma partida gerenciada. E isso pode resultar em mais espera na fila. Então, se isso é recorrente, vai ficar acumulando tempo aí de espera na fila para você. E a partir do mestre, se alguém da sua equipe pré-definida causar uma recriação. Você receberá a mesma penalidade dessa pessoa. Então, né? Se você está de pertefúcio ou uma coleguinha cai. E aí, temos aqui um problema. É todo mundo sofrendo consequências. E a recriação de partida é o surrender. O surrender, você tenta. Você vê que a sua partida está uma droga. Você sabe que você não vai ganhar. Não adianta. Não adianta ter aquele Jax lá afidado na partida. O resto do seu time vai afundar o Jax. Todo mundo está vendo que vai afundar o Jax. Mesmo assim, a galera vota em não. E daí, você fica lá preso pelo menos uns 25 minutos. Com os caras fazendo nada, a não ser morrer do jeito idiota. E a única coisa que você queria era sair da partida. Só que aí você dá o surrender e a pessoa não aceita o surrender. É sempre assim, cara. A partir do surrender, a maioria de vocês já entende. Então, não tem muito o que explicar. A parte que causa sempre mais dúvidas é aqui na parte de recriação mesmo. O que deveria funcionar ali nos 3 primeiros minutos. Quando o sistema identifica que tem alguém afk desde sempre. Você, jogador, consegue identificar que aquele personagem, aquela pessoa está afk. Ela não vai voltar. Não tem como aquela partida continuar. Mesmo assim, o sistema não mostra ali a parte de recriação. Então, raras vezes acontece. Outras vezes não acontece. Não tem como forçar a recriação. Então, diferente do LoL de PC que dava pra forçar a recriação também. No iDrift não dá. Acho que no LoL de PC também não dá mais pra forçar a recriação. Antes dava. Enfim, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Se foi útil de alguma forma, deixa o like. Partindo também que se inscreve no canal. Compõe também as minhas outras redes sociais. O link pra elas tá aqui na descrição. Obrigada. Até a próxima. E tchau.